Oi, crianças! Tudo bem? Vocês sabem o que tem no céu durante o dia? Sol! Parabéns! Vocês acertaram! É o sol! E o que é que nós podemos fazer num lindo dia de sol? Anda de quente! Vai na baia! Vai de estola! Muito bem! E a noite, o que será que tem no céu? A lobo! Muito bem! Você acertou de novo! Que inteligente que você é! Parabéns! O que nós podemos fazer a noite, amiguinhos? Damos estola, estola o dente e dorme! Parabéns! Vocês acertaram tudo, amiguinhos! Quem gostou, bate palma! Beijo da Tia Vã! Se você gostou, dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho! Beijo!